Presada comunidade, na última quarta-feira, dia 15 de 12 de 2021, o Comitê Institucional de Enfrentamento à Covid-19, em sua 31ª reunião ordinária, apreciou um amplo conjunto de variáveis que subsidiaram uma nova decisão a respeito dos controles de acesso institucionais. Foram avaliados nesta reunião o cenário epidemiológico atual, o avanço da vacinação no município de Foz do Iguaçu, a política municipal de vacinação para estrangeiros, o levantamento da cobertura vacinal de servidores e dissentes realizados pela nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, uma pesquisa que aponta que quase 100% da comunidade institucional da Unida está vacinada, os estudos de trans e transpronteiriço desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais, bem como recomendações do Grupo de Trabalho de Projeções, o qual subsidia o SIEC com posicionamentos técnicos a respeito de questões epidemiológicas e sanitárias referentes à pandemia de Covid-19. A partir desses estudos, levantamentos e documentos basilares, o SIEC decidiu por avançar em mais um passo importante de retorno gradativo às atividades presenciais na Unida. Com esta nova decisão, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, as estruturas físicas da Unida passam a ser lideradas de maneira integral, sem restrições relacionadas à solicitação prévia de autorização. Além disso, passa a ser possível o uso integral de laboratórios de ensino e pesquisa para os componentes curriculares programados para o semestre de estilo vigente. Adicionalmente, em uma decisão fundamental para a nossa comunidade acadêmica, o Comitê Institucional de Enfrentamento à Covid-19 deliberou por autorizar o retorno integral das atividades de ensino na Unida. Assim, para o ensino de graduação e de pós-graduação, o retorno integral à presencialidade poderá se dar a partir do próximo semestre letivo. Isso significa o dia 22 de março para a pós-graduação e o dia 18 de abril para a graduação. Para a implementação dessa medida, serão realizadas as atualizações das normativas institucionais, como o plano de biossegurança e o plano de retorno, e dadas todas as condições de segurança sanitária. É importante observar que os colegiados terão autonomia para decidir sobre a oferta de componentes curriculares de forma remota, dentro das especificidades e peculiaridades dos cursos ou programas, e de acordo com as normativas exaradas pela nossa Comissão Superior de Ensino. Essa é uma habilidade fundamental, que ocorre com 4 meses de antecedência para a graduação e 3 meses de antecedência para a nossa pós-graduação, dando um amplo prazo para que a comunidade possa se preparar e se organizar da melhor forma possível para o retorno das atividades presenciais. Nosso processo de retomada gradativa passou pela liberação de laboratórios para pesquisas com materiais perecíveis, seguiu pela ampliação da liberação para atividades de mestrado, doutorado e trabalhos de conclusão de curso, passou pela estruturação e preparação institucional para a oferta de componentes curriculares de caráter prático, passou pelo retorno das atividades acadêmicas, com exceção de aulas teóricas, o retorno das atividades de caráter administrativo e, finalmente, caminhamos para a possibilidade de retorno de todas as atividades institucionais. Foram partos baldes com muita cautela, sempre primando pela segurança da comunidade acadêmica, com acompanhamento contínuo dos indicadores epidemiológicos, sempre embasados pelas sólidas evidências científicas, tal como deve ser o processo decisório em uma instituição universitária. Até aqui, são mais de 30 reuniões ordinárias do SIEC, mais de 40 atos normativos editados para dar a devida segurança jurídica e ajustar o funcionamento institucional durante a pandemia. São diversos protocolos, cartilhas, planos e tutoriais produzidos para orientar e organizar as atividades universitárias. Um novo trabalho que culmina com a atual decisão e permite um novo momento do funcionamento, que revigora a esperança e que, paulatinamente, nos traz a possibilidade de voltarmos a viver a integração latino-americana com o calor humano, multicultural e bilingue, que é a marca registrada da nossa união. Vamos juntos passo a passo buscar a superação desse desafio.